Vamos falar de John Wick capítulo 4, é a nova aventura dessa saga de ação e vingança. Tem gente achando que é o grande final. O filme termina de um jeito que parece ser o fim da franquia, pelo menos do que diz respeito a levar a história adiante. Mas olha só, tem um detalhe, pode rolar um capítulo 5. Antes de entrar em mais detalhes, uma coisa rápida, se inscreve e curte o vídeo. Isso ajuda muito e você fica por dentro de tudo. Eu estou aqui todo dia batendo um papo sobre esses assuntos e mantendo você atualizado. Suas curtidas e inscrições ajudam esse projeto a crescer. E quanto maior ele fica, mais vídeos legais eu posso trazer para você. Combinado? Antes de toda essa história dos primeiros quatro filmes, o John Wick teve os seus momentos intensos e essas histórias podem ser misturadas com o que está acontecendo agora. E sendo sincero, é bem possível que o Wick não tenha ido embora de vez, o que significa que ainda pode ter mais uma história cheia de ação pela frente. A saga de John Wick ainda não acabou, mas o capítulo 5 pode demorar um pouco mais para chegar aos cinemas do que alguns fãs estão esperando ou imaginando. Os filmes do John Wick ainda são um sucesso, com aquela ação intensa e insobria que lembra os filmes antigos. Agora, está rolando um burburinho sobre John Wick capítulo 5, que estão já escrevendo, mas ninguém sabe direito qual vai ser a história. E com todos esses spin-offs sendo lançados ou planejados, fica ainda mais difícil imaginar o que vai rolar no John Wick 5. Então, os fãs estão usando a criatividade, pensando em mil maneiras de como a série do Keanu Reeves pode continuar. ter essa ideia de que o capítulo 5 pode ser tanto um prequel quanto uma sequência. Olha só, no final do capítulo 4, parece que o personagem do Keanu Reeves, o John Wick, morre depois de umas lutas bem intensas, desculpa o spoiler, ele é enterrado nos Estados Unidos e os amigos dele, o Winston e o Bull King, aparecem num funeral improvisado. Agora, só de pensar que estão planejando um capítulo 5, é meio louco, né? Porque, pô, o personagem principal deveria estar morto. Uma maneira de fazer isso seria ambientar o filme depois do capítulo 4, com o Winston e o Bullion King, lidando com as consequências da morte do John. Ou eles poderiam fazer flashbacks da vida dele antes de toda essa loucura começar, o que significa que o Keanu Reeves ainda poderia mandar ver em cenas de flashbacks bem intensas. Essas abordagens poderiam abrir espaço para mais ação, especialmente porque o Winston e o Bullion King já não são tão jovens. É uma maneira bacana e inesperada de concluir a história do John Wick sem repetir a mesma fórmula de sempre. Mas alguns podem achar isso uma jogada esperta ou um jeito forçado de esticar a história. Ironia das ironias, a melhor despedida para John Wick pode ser revelada que ele não morreu de verdade, né? Então, temos uma chance de que o capítulo 4 não seja o fim do John Wick. Bem, veja bem. No final do John Wick capítulo 4, o Winston e o Bullion King estão no túmulo do John, mas a gente nunca vê o corpo dele. Claro, ele desaba depois de lutar ali contra o Kane e o Marx, mas isso não significa necessariamente que ele morreu. Além disso, tem um momento em que o Bullion King pergunta ao Winston se o John está no céu ou no inferno, e o Winston só dá um sorrisinho e vai embora. Parece que estão dizendo... É, é isso, pessoal. Mas, ao mesmo tempo, dá para entender que o John pode não estar tão morto assim. Talvez o John Wick ainda esteja por aí, tendo forjado a sua própria morte para começar uma nova vida e, finalmente, ter a paz que a esposa dele sempre quis para ele. Lembra quando ele pede para o Winston leve-me para casa depois da luta? Talvez isso significasse voltar às suas origens lá em Bielorrússia. Mas tem um porém. O John já esteve livre das confusões da Alta Cúpula, então por que forjar a própria morte? Ele acabou de conquistar a liberdade, jogá-lo de volta à ação, especialmente se envolver de novo com a Alta Cúpula, parece um pouco forçado e pode até desvalorizar o quarto filme. Um possível John Wick sim, que teria que se esforçar bastante para fazer sentido de tudo isso. Então, embora o capítulo 5 possa estar sendo planejado, com certeza estão conversando, é difícil imaginar como vai ser ou qual o papel do John Wick nele. Tem ideias, perguntas ou pensamentos? Deixe nos comentários, eu adoro bater um papo sobre esse assunto aqui. E se curtiu o vídeo, dá aquele like, compartilhe e se inscreve para ficar por dentro das novidades. Valeu por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até logo! E aí Obrigado.